Olá, queridos amigos, meu nome é Maria Heloísa Bernardo, eu sou psicóloga, sou diretora de um hospital psiquiátrico em São Bernardo do Campo, chamado Centro de Tratamento Bezerra de Menezes. Sou assessora para programas de prevenção em empresas, escolas, organizações. Já trabalhamos com três fóruns nacionais e um fórum internacional de prevenção à dependência química no ambiente de trabalho e estamos aqui fazendo esta apresentação tratando do tema Implantação de Programas de Dependência Química em Empresas Nacionais, Internacionais e é com muita satisfação, com muita motivação, que eu gostaria de convidar a todos vocês para participarem do nosso segundo CONDEC que ocorrerá no mês de outubro, provavelmente no segundo semestre, onde eu estarei fazendo uma apresentação sobre este tema e teremos inúmeros outros participantes, grandes pessoas, grandes especialistas do nosso Brasil conversando sobre esse tema. Importantíssimo para a nossa instrução, sejamos dependentes, familiares ou profissionais, muito importante que todos nós possamos nos unir, aprender para colaborar conosco mesmo, com nossos familiares e com a sociedade de uma forma geral no equacionamento desse grave problema que atinge todos nós. Até lá, estaremos juntos.